Paz e graça da parte de Deus, cheza com todos os irmãos. Amados irmãos, hoje desejo partilhar com os meus amados irmãos a respeito do movimento dos mormons, que teve como seu fundador Joseph Smith Jr., que nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Charol, no estado de Vermont. Em 1820, aos seus 14 anos de idade, este homem, Joseph, ele conta que estava num bosco orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor pudesse lhe revelar em que igreja ele pudesse pertencer. Ele conta que lhe apareceram o Deus Pai e Jesus Cristo, que disseram para ele que ele não pudesse se unir em nenhuma das igrejas, pois todas as igrejas estavam desviadas. Com o passar do tempo, no ano de 1823, ele conta que teve a sua segunda visão, que na qual um anjo lhe apareceu, e este anjo disse que seu nome era Moroni, e que este anjo lhe deu instrução do novo movimento que ele poderia criar, neste caso, os mormons. E este homem, naquela época, resolveu então criar este movimento, e começou com seis membros, que com o passar do tempo, ele conseguiu cativar algumas pessoas com seus ensinamentos. E este homem, a primeira coisa que ele fez, é fazendo o seu livro. Um livro conhecido como o livro dos mormons, que na qual contém todas as doutrinas que este homem ensinava. E hoje, eu desejo apresentar algumas doutrinas que este homem ensinava para a sua denominação. E nós vamos examinar, segundo a Bíblia, para ver se entram em choque, ou se o que ele ensinou era, de facto, aquilo que está revelado na Palavra do Senhor. Creio que eu não estarei falando de todos os seus ensinamentos, apenas poderei destacar alguns. Então, um dos ensinamentos que este homem ensinava para a sua igreja, é que Deus é homem de carne e osso. A pergunta que nós precisamos nos fazer é o seguinte, será que este ensinamento é verdadeiro? Será que as Escrituras vêm ensinando a respeito desta questão? Só que em Números, capítulo 23, versículo 18, vem-nos declarando que Deus não é homem. A Bíblia em João, capítulo 4, versículo 24, vem-nos declarar que Deus é Espírito. A Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 39, vem-nos declarar que o Espírito não possui corpo físico. Então, à luz destes textos, supra citado, nós ganhamos a percepção que este ensinamento de que Deus é homem de carne e osso, é falso. Este homem, ele também trazia a ideia que na atualidade existem profetas modernos e que as revelações divinas podem ser atualizadas. Será que ele está certo ao falar isto? A resposta é não. Em primeiro lugar, aquilo que Deus queria revelar para o seu povo, Ele já revelou em sua palavra. Neste caso, a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de novas revelações. As únicas revelações que nós precisamos são aquelas que contêm na palavra do Senhor. Porque Paulo vem dizendo, se um anjo vos anunciar um outro evangelho ou um outro ensinamento que vai contra aquilo que está prescrito nas Escrituras, nós devemos considerar como anátema. Então, a ideia de que existem novas revelações é antibíblico. Certo dia, o reformador, Charles Leandro Spurgeon, ele dizia que somente o que Deus revelou basta. Deus já nos revelou a sua palavra. Nós não precisamos mais de novas revelações. Conforme este homem, Giuseppe, falava. Então, é só para dizer que este ensinamento de que existem profetas modernos e que as revelações divinas podem ser atualizadas, também é falso. Este homem ensinava também que nós precisamos fazermos boas obras e reconhecer ele como profeta de Deus. Caso contrário, nós não poderemos ser salvos. Será que isso é verdade? Resposta é não. Paulo vem dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é unicamente pela graça. Na salvação não existem obras humanas. O homem é salvo exclusivamente pelas obras de Cristo. E não só. As escrituras vêm dizendo que existe só um mediador entre Deus e os homens, a qual é Cristo Jesus. Então, a ideia é que precisamos fazermos boas obras e reconhecer este profeta Giuseppe como profeta de Deus e aceitar é um ensinamento falso. Este homem também ele ensinava de que Cristo era polígamo. Segundo ele, Maria, Maria Magdalena e Marta eram esposas de Cristo. Ele ainda ousa dizer que a festa das bodas de Caná descrito em João capítulo 2 versículo 1 a 11 vem contando que é o casamento de Cristo. Só que a luz da palavra do Senhor este ensinamento é falso. Porque em João no seu capítulo 2 versículo 3 nos é revelado que Cristo e os seus apóstolos eram convidados. Então isso prova claramente que aquela festa não era a festa de Cristo Jesus conforme este homem ensinava. E este mesmo homem falando sobre a poligamia ele também afirmava que o homem podesse ter várias mulheres e acredita-se que este homem teve mais de 48 mulheres tudo em função deste falso ensinamento que ele ensinava de que Deus é a favor da poligamia só que isto é contrário a própria escritura. Paulo falando para Timóteo quando ele estava falando para aquelas pessoas que almejam presbiteiro ou episcopado ele diz que convém que o bispo seja marido de uma só mulher. Então desde sempre era o plano de Deus é o plano de Deus que o homem tenha uma só mulher. Então este homem além de ensinar que Cristo era polígamo ele também era polígamo. Isso para dizer que este procedimento vem revelar que este ensinamento deste homem também é falso. Este homem ainda ensinava a respeito do batismo dos mortos. Segundo ele nós deveríamos batizar a prol daqueles que já morreram usando uma das cartas que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15 onde Paulo vem falando daqueles que se batizavam pelos mortos. só que quando vamos olhar para aquele texto diligentemente vamos constatar que Paulo não era a favor do batismo. Paulo ele se exclui quando usou eles quando usou o pronome eles e não nós e não vós e não sou. Paulo lá não faz uma afirmação ele faz uma pergunta. Então usando aquele texto para afirmar que existe batismo dos mortos que alguém que morreu nós podemos se batizar no seu nome para que nós possássemos sermos salvos é contrário a própria escritura porque em nenhuma parte da escritura nós vamos encontrar Cristo fazendo esta prática os apóstolos fazendo esta prática nem mesmo quando vamos estudar a respeito dos reformadores no século 16 vamos encontrar eles fazendo esta prática tem só para dizer que o ensinamento deste homem quanto o batismo dos mortos também é falso este homem também ensinava que Deus neste caso Cristo e Lúcifer são irmãos creio que este é um ensinamento completamente estranho à luz da palavra de Deus só para dizer que este ensinamento também é falso este homem ensinava que Jesus Cristo é filho natural de Adão e Eva uma ou outro ensinamento meio estranho só que isso não é bíblico isso não é verdadeiro não houve nenhuma relação entre Adão e Maria para que gerassem a Cristo isso é falso Mateus capítulo 1 versículo 20 nos é revelado que Maria ficou grávida porque aquilo tudo era fruto do Espírito Santo então este ensinamento deste homem também é falso este homem também ele ensinava a respeito da pluralidade de deuses segundo ele existem vários deuses segundo ele Cristo tem o seu pai e ele disse ainda nós também podemos crer que o pai Deus pai tem o seu pai neste caso Cristo tem o seu avô é claro que isso é meio estranho isso é contra a escritura pois em Isaías capítulo 43 versículo 10 vem mostrando claramente que além do Senhor não existe mais um outro Deus então este ensinamento deste homem é falso então este homem ele ele ensinou na sua igreja muitas coisas que estrampola os textos bíblicos e nós como crentes no Senhor devemos examinar tudo e retende o bem então isso para dizer que os ensinamentos deste homem é falso e este homem tem muitos discípulos que hoje têm propagando as suas ideias que têm ensinado para as pessoas então nós precisamos combater contra este movimento chamado os mormons pois este movimento é antibíblico e ainda a história vem nos apresentando que este homem foi perseguido neste caso Joseph Smith foi perseguido ao ponto dele a parar na prisão ele e o seu irmão e a história vem nos revelar que no ano de 1844 este homem morreu na cadeia ele foi baleado só para dizer que este homem foi literalmente um falso profeta e a orientação de Cristo é que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas só para dizer que este homem é falso profeta então meus amados irmãos precisamos mostrar para as pessoas a respeito dessas verdades precisamos mostrar para as pessoas a respeito do único e verdadeiro Deus é isso que as pessoas precisam saber pois as escrituras vêm nos mostrando que o povo se perde por falta de conhecimento para você que tivesse a oportunidade de ver este vídeo o meu desejo é que você compartilhe com seus amigos este vídeo de poucos minutos a fim de que eles possam conhecer um pouco a respeito deste movimento a respeito de quem é o fundador deste movimento partilha o vídeo com todos seus amigos esse é o meu maior desejo e para você que ainda não é inscrito no meu canal meu pedido é que você inscreva-se no canal e todos os dias que eu tenho postado o vídeo você poderá receber notificações de vídeos novos que serão postado que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus amém